É galera, dessa vez eu já vim preparado, já consegui achar O problema era que eu não tava conseguindo pesquisar o nome pelo iPhone, né? Eu colocava o negócio, mas eu não podia escrever Então eu nem sabia onde é que ficava o negócio Aí ele quebrou, né? Mas pelo Android eu consegui pesquisar direitinho E tá aqui, esses são os itens que eu falei, ó Alma de 10 estrela e Alma de 9 estrela, tá bom? Então, esses dois itens aqui, eles são muito bons Por quê? Quando eu quiser evoluir aqui ele, ó Eu venho aqui, seleciono dois Sasuke E seleciono uma Alma Outra Alma E foi Acabou, viu? Evolui aí o Narutinho Agora o que eu quero É a... Kaguya, né? Pedra Kaguya, que eu não sei, então Vamos ter que vir aqui, né? Não tem jeito Vamos procurar a pedra Kaguya É isso aqui? Acho que provavelmente é isso Mas vamos testar, né? Sempre testando com um Aí volta pro jogo Vamos ver se é essa aqui Não, não é essa Cara, é pedra Kaguya o nome Ou tá, outro nome Pô, é chato Dá Dá Acho que tudo dá Acho que tudo dá Também tem Mano, olha o nome Olha o nome que tá aí Tá Não tô achando Então eu vou ter que vir aqui Traduzir Cadê? Eu não quero mais traduzir Deixa eu fazer O nome é Mano Com esse nome aí Fica complicado, né? Era um desse aqui Aqui, ó Achei Da Nyangap Mas eu tenho que procurar o nome Em Vietnã Também Que ficou mais fácil, né? Olha aí Achei Era esse Só que se eu não me engano Eu não vou precisar De muito desse aqui, não Tá Acho que uns 10k Já é o suficiente Pronto Acho que nem vai 10k, né? É 10k não vai Tudo bem Por que eu não vou precisar De tanto desse? Porque daqui a pouco Eu vou ter que usar outro Ó Daqui a pouco Eu vou ter que pegar Mais Saski Ou são três Tiga Ignorância Pronto Ó Daqui a pouco Vou ter que pegar mais Tá Então Eu vou ter que pegar Os personagens de luz De trevas, né? Quem é de trevas aqui? Naruto Minato Madara Sakura Itachi Suzano Itachi Suzano Ele é de De trevas Se eu não me engano Não lembro Deixa eu ver Oxe O Itachi Suzano É Ah Porque esse é um outro Itachi, né? Esse é um outro Itachi Não era Itachi Era Saski Suzano Ah, tá aqui, ó Da Nyangap Bem no iniciozinho Rinato Eu posso escrever aqui, ó Saski Aí vai aparecer, ó Saski Indra Acho que é isso aqui Saski Indra Ele é Não é bem o que eu queria Mas Ele também Na verdade é exatamente o que eu queria Ó Eu viajei Tava procurando Saski Então aqui a gente vai pegar Sem Sem Saski Tá A gente vai pegar Sem Saski Por quê? Vamos lá Que eles vão rapidinho Ó O Naruto Vai sugar Esse Saski Igual uma Uma pilha Caraca Agora foi Quatro Lembra dos 10k? Tá acabando já Oxe Mas eu não selecionei Os Saski Aqui Pronto 20 estrelas Já Agora Olha aí Nem ferrando Que não vai mais Precisar de Saski Agora é só esses Sério Eu botei 100 Agora Olha aí 15 estrelas Sério Agora eu tenho que colocar Mais Da Nyangap Era aqui em cima Aqui Sem Cabo Será que vai Sem Cabo Achei Ou Só pode 10k Mesmo 10k Só Pô Tem uma hora Que não vai dar Do jeito Que está subindo O negócio Meu Deus São dois Sabia Agora vem a outra Que é Daidiagape Está aqui embaixo Daidiagape Que já é Mais forte É a Kaguya Premium O nome Dessa É pedra Kaguya E pedra Kaguya Premium Não sei porque Os nomes Não funcionaram Normalmente Funciona Ó 18 Estrelas E está Indo 20 Estrelas Mano Eu não sei até Que estrela Vai E acabou Meu Naruto Para vocês verem Eu coloquei 100 Naruto Já acabou Pô Mas deu para evoluir Bastante Qual é o Naruto Agora Acho que é esse aqui Olha a quantidade De Naruto Que eu ia colocar Tem que tomar Muito cuidado Com isso Para não encher Os itens São ilimitados Mas a tua mochila Não é não Por isso Que quando a pessoa Compra comigo Eu falo Olha Faz isso 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 Não faz isso Não faz isso Dá toda a dica Porque senão A pessoa perde A GMTUS dela Já teve gente Vindo reclamar Aqui Aí eu perdi Minha GMTUS Não sei o que Ah tu comprou Com quem Ah eu mesmo Comprei Ah gente Então mano Oxi Tu faz a compra Lá Tá Tu faz a compra E depois vem Reclamar comigo Não Quem comprou Foi tu Mano Que vira Quando eu vendo Aí eu ajudo No que eu puder Eu falo Ah tu fez isso Então Para resolver Tem que fazer isso Então faz isso Aí para resolver Se você não Não comprou Comigo Comprou Com outra pessoa Então Por isso Que eu cobro Mais caro Porque aí Tu não vai ter Trabalho nenhum Porque eu vou Colocar tudo E ainda vou Te passar Os macetes Aí Para fazer As paradas Tipo Isso aqui Para evoluir A galera Não iria saber Tá A galera Não iria saber A galera Agora vai saber Porque eu estou Gravando o vídeo E bom E é bom Porque já fica Para o carinha Que fez Então Cara Eu quero saber Que nível Até que nível Vai Ah não Deixei para lá 90 estrelas Não vou evoluir Tudo isso não Irmão Mano 90 estrelas Agora eu vou Evoluir aqui O nível Né Naruto Mano Olha Olha Até onde vai Olha a experiência Indo embora Ali Tinha 4 bilhões Agora que vai ser Bom Por que? Porque o carinha Colocou um monte Será que segurar Vai mais rápido Não vai Né Vou até chegar No nível Isso é chato Isso aí Vai demorar Muito Galera Eu não vou Fazer tudo isso Porque vai demorar Muito Aqui Olha Outra coisa Que eu já vi O equipamento Está S Mais Tem que colocar SS Cara A galera Tem que ter tempo Para upar Porque É demorado Ainda mais Agora que eu descobri Que vai até 90 estrelas Está louco Irmão Vamos upar Até chegar No 4 Ali Quando chegar No 4 Eu paro Nem sei mais Que número é esse Mas ali Quando chegar Em 4 Eu paro Podia ter Um botão Para evoluir Mais rápido Né 9 Está chegando Galera Está acabando Vai quando chegar Em 1000 Não Agora Agora Vai embora Agora O negócio Vai embora Quando chega Em 1000 Aí tem que Gastar O A mochilinha E é Justamente Essa mochila Que ele comprou Um monte Entendeu Um monte Dessas mochilinhas Aqui Então Agora melhorou Porque É só Gastar Aqui As mochilas Para evoluir Então É até mais rápido E Gastar menos Essas mochilas Não Essas caixinhas Né 1200 Meu Deus Nossa É galera Vou parar Aqui Porque é Muito Chato A galera Tem que Gostar Mesmo Então é isso Se vocês gostaram Desse tipo De vídeo Deixa o like E até a próxima Tchau